Seguinte, rapaziada, dessa vez estamos aqui para trazer as novidades do Genshin Impact, hein, mano? Vamos começar esse esquema de cobrir novidades assim que vem também. Se vocês quiserem que a gente traga uns negócios novos assim que sair, né, mano? Fala aqui. Só que, como vocês perceberam, né, quem segue nós, eu não trouxe, por exemplo, o tal do primeiro vazamento aí. Ou vai chegar uns negócios muito loucos porque era só um print de um comentário, né, escrito ali, digitado, de Discord, mano. Entendeu? E aí, não, tinha coisa legal lá. Ah, na nossa live a gente trocava ideia sobre aquilo e tal, mas em vídeo, por exemplo, eu não trouxe. Falei, mano, não, né? Mas quando tem coisa mais concreta, tipo aqui, mano, tem a imagem do in-game, né, dos personagens, de armas, de novos itens também, que talvez venham, os itens eu não sei muito certo não, porque pode ser que sejam só para o servidor de teste lá chinês, né, para facilitar o teste dos caras e para a gente não venha, mas tomara que venha. Vocês vão ver os itens, meu irmão. Código no final eu vou passar também, mas tem gameplay de dois personagens já, mano. Esse aqui é o Zhongli, esse aqui é o Childe. Childe, a gente encontra ele, esse cara na história, mano. Tá chegando, tá chegando e, nossa, que da hora, mano. Então, se você puder, deixa aquele like aí, segue nós aqui para acompanhar os vídeos das novidades e dicas também, que a gente está passando bastante e para curtir com a gente na live. Show para você também ir lá trocar aquela ideia, se divertir junto e também passar minhas dicas, né, de você para mim ou também perguntar lá, a gente responde na hora também. Show de bola? Segue nós, mano. Então, bora. Deixa o like aí, sério mesmo. E comenta também, né, se vocês curtem, por exemplo, a roupa desses caras. Ah, mano, calma aí que antes eu vou falar, né. Estou ligado na Liza. Pô, na Noelle. A Noelle, mano, estou falando do visual, tá ligado? A armadura da Noelle com um esquema junto ali da profissão dela, enquanto ela não é cavaleira ainda, né. Pô, mó da hora. Esses caras aqui parecem, sei lá, fugindo da escora do Rebelde, tá ligado? O RBD. Fugiram os negocinhos ali meio, né, não sei, né. É, tá bom. Às vezes o cara quer só ser sério também, né, não quer ser legal. Eu queria alguém legal. Tá lá, vamos começar pelo Zhongli. Zhongli, deixa eu dar uma olhada na cola, ele é usuário de lança e é do elemento de gel, né. Aquele terrinho, tá ligado? Que tem a Noelle, tem a Ningguang. Ele vai chegar junto. Acho que aparentemente ele e mais um ali são cinco estrelas, todos são cinco estrelas. A raridade eu não tenho certeza, não sei se muda depois. E também, eu vou mostrar um gameplay daqui a pouco, mas o foco é tipo, o personagem é esse e a mecânica dele básica é essa. Só que de skill, de passiva, esse tipo de coisa, eu não vou nem me aprofundar muito porque é servidor de teste. Então até lançar, eles vão estar regulando o personagem, né, mudando o skill, talvez. Se ligou? Então meio que foca no personagem, que ele existe, que ele é isso, ele é aquilo. Esse aqui é o Zhongli e esse aqui, por exemplo, já tem o Child, que a gente troca uma ideia com ele durante a história ali, né, mano. Jogar com esses caras, mano. Na história ele brota, acho que com umas adagas. Só que aqui, como você pode ver ali no primeiro skill ali do ataque básico dele, ele é um arqueiro. Esse cara aqui é lanceiro gel, esse aqui já é um arqueiro de água. Só que qual é o esquema dele, mano? A skill dele... Pelo menos que mostrou ali, né, no gameplay. Tá, é uma mudança de arma, mano. De arco, ele começa a usar uma lança e tem as adagas também, ó, as armas de água, que ele vai e faz um combo muito doido. Em vez de me aprofundar, deixa eu dar uma olhada logo, já nos vídeos, mano. Primeiro, já começa com ele. Se liga. A flechinha, ó, flechinha carregada agora. Aparentemente, ele tem umas passivas que a flecha carregada e uns golpes dele elemental de água vai deixar os caras num estado ali que vai tomando dano, pode dar uma explosão louca. Enfim, mas se liga. Apertou, ó, mudou. De arco, agora ele tá com adaga e lança de água. Olha que louco, mano. Desculpa a qualidade da imagem, são vazamentos por aí, né, mano? Mas eu vou deixar aí embaixo na descrição o link original pra esses, né, pra esses conteúdos. E tem mais um carinha aqui, entendeu? Pega. Esse já é o Zong Lee da lança. Meu irmão, deixa eu dar uma voltinha. Calma aí, calma aí. A imagem tá ruim, mas deu pra ver essa mitada dele aqui que ele taca a lança no chão e dá uma bica nela. Ele pega de... Olha, é cheio de estilo. Eu falei da roupa dele, né, mano? Mas lutando, opa, o cara tem estilo. Golpezinho, golpezinho. Foi o golpezinho ou foi o carregado? Foi o carregado, olha lá. Nossa, mano. Da hora. Nossa, bonitaço, bonitaço. O Z's kill aí pra nós. Eita, caramba. Cachãozão ali de terra, olha que doideira, mano. E fica fazendo uma ressonância ali, um bagulho, entendeu? Ah, da hora, da hora, mano. Então, são esses dois. E aqui tá o site do código. Depois a gente dá uma mostrada, mano. Vamos focar aqui, mas vou mostrar. Relaxa, tem código diferente pra quem joga na Ásia, na Europa e na América. Show de bola? Vai tá tudo na descrição também, mas se liga. Então, esses dois, mano. Tem gameplay. O resto não tem gameplay, mas já fiquem ligados. Que temos aqui a... Xinyan. Xinyan. E ela é uma guitarrista, mano. Ela usa uma claymore, né? Um espadão boladão. É de fogo. E ela tem na skill. E eu acho que na ult, ela usa uns negócios de música. Uns instrumentos. O que foi... Deixa eu botar a musiquinha de volta. O que foi ali, talvez, na skill, pela tradução da rapaziada. A guitarra. Na ult, ela puxa a guitarra. Faz uns esquemas de dano de fogo ali. E é cheio de estilo, mano. Quero só ver, quero só ver. Ela tem uma passiva de cozinhar ali, ó. Algum tipo de comida. Talvez a defensiva, né? Pelo ícone. Ela deve ter algum bônus ali fazendo. Daí temos aqui, Dione. Diona. 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 Essa aqui já é arqueira também, só que de gelo. O outro lá era de água, entendeu? E ela acho que não teve tanta informação. Mas ela cura também. Uns danos de gelo ali, coisa e tal. Mas dá uma curada. Entendeu? Mas eu companhiai pra Kiki, né? Bonde dos anúnzinhos, hein? E aí, personagens foram aqueles. Firmou, mano? Temos aqui, ó. Xing... Zong Li. Eu não sou bom com o nome. O Childe. Que a galera pronuncia o nome dele durante a história. Então, ficou na minha cabeça também. O Zong Li também. Eles falam lá na hora. Xinian. Vou deixar pra lá, mano. E Dione. Diona. Meu Deus, eu errei todos, mano. Aqui, por exemplo, começam já possíveis novos eventos. Esse aqui já é uma doideira. Pela constelação ali, talvez seja algo a ver com invocação, né, mano? Mas lá embaixo, você pode, né? Ficar ligado aqui, ó. Tem uns livrinhos, uns xispinhos, umas pedras. Uma coroa que aqui já não existe no game. Eu já não sei o que que é. Mas, uma ficha aqui gratuita. É, mano. Uma das personagens mais gods do jogo. Boa demais. Pegamos a nossa ali. Acho que eu vou postar uns videozinhos de combo. Combo maneirasso pra fazer com ela, mano. Ah, enfim. Mas, ela é gratuita. Então, vamos ver. Vamos ver. Isso aqui é no chinês, no teste, rapaziada. Só botando possíveis eventos. Geralmente, em jogos, quando tem um banner ali, quer dizer que daqui a pouco vai chegar aquele evento. Mas, nem sempre também. Às vezes, você já fica lá três meses marenando e, do nada, os caras soltam. Ou nem soltam. Mas, tá aqui. Fichou pra todo mundo. Pô, maneiraço. Maneiraço. Ainda mais que ela, você upando umazinha da constelação, mano. Que pode ser o meu caso. Já gama bolota que dá uns tiros também junto com ela. Fica top. E aqui, sobre banners. Que talvez chegasse a Klee, né? A de fogo. A anãzinha também das bombas. Ou o Chiao. Que é o cara da lança também. Da máscara brabudo. Não tem nada sobre eles, mano. O que tem é esse bannerzinho aqui. Com, né? A Keking, Mona, Kiki. Keking. É Keking, né? Keking, Keking. Eu confundo ela com o outro que é o Xingu Kiyang. E com armas juntos também, mano. Isso é legal. E já que tem armas junto, mano. Eu acho que eu nunca vou gastar naquele banner de arma ali, não, hein? Vou esperar vir em conjunto, assim. Igual isso aí. Ou não também. Enfim, mas tem esse. Não tem nada dos outros por enquanto. Aparentemente, vamos dar um banner repetidinho ali, né? O que em gacha, geralmente, é bom. Pra dar tempo da galera juntar mais coisas. Já que geral gastou no ventre, tá ligado? Aí vem agora. Quem já pegou o pessoal. Ou não tem nada que interesse ali. Pode guardar as diamantezinhos, né? As gemas. E gastar só nos próximos. Dar um refil nas resinas. Daí temos aqui. Qualidade horrorosa, desculpa. Mas aparentemente o evento em que você vai voar. Acho que todo dia vai ter um trajetozinho novo. E você vai fazer ali, né? Uns percursos voando. Mano, é com a asinha. Eu gosto desses minigames. Só odeio quando eu vou pular ali e dar uma falhada. Quando eu vou pular e a asa não abre. Demora pra abrir? Espero que não acontecesse, mano. Enfim, aí diariamente vai dando uns prêmiozinhos, né? Tá lá. Aqui já tem, ó. Eu peço pra que foquem mais atenção nessas três armas aqui. Que tem mais a ver com escudos. Aparentemente tem ali um catalisador, uma lança e um espadão. Essa verde aqui parece que é nova. Não tenho certeza. Mas não tem nada sobre ela, não. É nova, mano. A verde? As outras lá eu sei que já existe. A verde eu não sei, não. Mas que tem o mesmo efeito. Deixa eu ver se... Olha lá. Tá vendo? A descrição do catalisador e do espadão. Só muda lá embaixo a historinha. Elas... Deixa eu ver o que elas fazem aqui, mano. Elas buffam um escudo em 20%. Deixa eu ver. Tem alguém que criava escudo. Eu acho que é a mina. A mina de fogo, mano. Tá. Eu vou falar o que eu tenho das skills deles aqui, mano. O Zong ali faz um dano... Uma pedrada. A skill dele, a skill mesmo, é aquela pedrada que vem do céu, né? Que vocês viram? Fica dando um dano em área ali, um gelzinho. E... Ah, não. Só na ult. Se ele segurar, queria aquele escudo também. Acho que lá ele gastou na hora. Mas se segurar, cria um escudinho. Tem mais uma pessoa pra criar escudo. E ele é gel, né? Quem ele bater, vai criar escudo. Vai dropar o escudinho. A guitarrista também cria escudo. De acordo com a defesa, mano. É igual a Noelle, tá ligado? Só que ela é de fogo. Enfim. E a ult dele petrifica. Um pedregulhão que petrifica. Quem tá petrificado... Acho que por enquanto não temos essa skill, né? Mas quem ficar petrificado vai tomar mais dano. De ataque físico e de gel também. Então a Noelle vai arregaçar. E o Child... As skills dele aumenta com a vida. Ele tem skill. Ah, sua skill aqui é baseada na vida. Então você vai querer buildar ele talvez com vida. Pelo que a gente tem, né? Informado aqui por enquanto. E o dano de água. E troca a arma pra arma corpo a corpo, né? Do arco pra arma. Porque lá o daninho de água dele também dá flecha. E na ult ele tem um flechadão. Depende de qual instância ele tá. Se tá de arqueiro ou se tá de corpo a corpo, mano. Que ele tem um flechadão de água. Ou então um corte de água ali que ele vai fazer com as armas, né? Mais ou menos. Mas aqui se liga, mano. Shiniane. As skills dela aumentam com a defesa. Tipo no L. Você vai querer buildar talvez ela com defesa pra aumentar os esquemas. E espadão de fogo ela. E a skill dela tem um dano de fogo em área. Que cria um escudo. E ele vai se upando, né, mano? Ele se upa por quantos inimigos você atingiu. Quando você criou aquele escudo ali. Tinha 3 em volta de tu. Vai pra nível 3, tá ligado? Que é o máximo. E a ult dela. Ela manda aquele sample de guitarra de fogo também. Mas esse escudo dela também tem, né? De acordo com a defesa. Então ela é da hora. E tem muita coisa com o escudo, entendeu? Aí essas armas que chegaram. Isso aqui que é o ponto que eu queria chegar. Buffam o escudo em 20%. O efeito dele. Ah, o efeito dele é absorver dano. Tá ligado? E também dá mais 4% de ataque por cada hit. Igual aquelas espadinhas. Bateu uma vez, aumenta o ataque. E estaca até 5 vezes, né? Durando alguns segundos, tá ligado? Ficam uns espadinhas em volta. E também, mano. Se você estiver usando alguém com essa espada. E essa pessoa estiver de escudo. Entendeu? Primeiro eu buffava o escudo, né? Mas se tiver de escudo também. Vai aumentar o ganho de ataque em 100%. Acho que o pessoal estava falando que é aumentar o ataque em 100%. Mas se eu não me engano é o ganho de ataque. Entendeu? O ataque ali que tu bate ali e ganha 4% por cada hit. 100%. Vai ficar o dobro. 8%. Então, no escudo vai ficar mais parrudão. Eita, Noelle. Vamos, Noelle. Vem com nós, monstro. Vem com nós. E o espadão é igual. É porque um vai ser pra, né? Mago, outro usuário de espadão e outro de lança ali que nem temos informações. Mas o que temos informação é isso aqui, meu irmão. Ah, confesso que é o que mais estou animado, mano. Eu adoro atualizações. Aqui vai ficar melhor pra vocês verem, né? De qualidade de vida pro game, mano. Já presta atenção nos quatro primeiros ali. Temos, tipo, dois amuletos. Um de vento e um de gel, né? E aqui tem duas bússolas. Uma amarela e uma verde. Talvez vento e gel também. Nisso aí, eu teorizo que possa ter umas três utilidades possíveis. Né? Que pode ser você... Eu acho que aquelas duas primeiras ali é isso, mano. Com a certeza. Você trocar a skill do protagonista. Do viajante, né? Onde você estiver. Em vez de ter que ir lá na estátua. Porque volta e meia acontece. Eu tô lá explorando o mundo. Chego no lugar que eu tenho que botar um pedregulhão ali pra eu subir em cima, né? Usar o skill de gel. Só que eu tô de vento. Então eu tenho que usar, voltar lá na estátua dos sete. E às vezes eu não tô num lugar que tem um teleporte perto ali. Tem item de teleporte ali, mano. É... Eita, caramba. E com isso aí já mudava ali na hora. Nossa, olha que diferença, mano. Ou então, pode ser também, né? De acordo com as bússolas ali. Eu acho que a pedra é pra isso. A bússola que talvez seja ou pra achar baú na região. Ou pra achar os okuli, né? O anemo okuli e gel okuli. Entendeu? Aqueles... É um negocinho de vento pra upar a estátua sua. Ou achar baú em cada região. Ou okuli. Okuli, vai. Okuli acho que é mais da hora. Se bem que okuli, okuli acaba. O baú dá um respawnzinho, né? Daí a bússola ficaria por mais tempo. Mas vai de cada um. Ali pra vocês verem melhor ali o negócio de vento ali, ó. Entendeu? Agora eu vou até aqui pra cima. Porque depois ali tem uma... Acho que eles traduziram como vento engarrafado. Cadê a Dilma, mano? Que queria empacotar o vento. Conseguiram ali, ó. Eu acho que é um item que vai criar uma corrente de ar pra você poder dar um subidão. Sem precisar daqueles itenzinhos dos três vagalumezinhos. Ou então do vento usando a skill, né? Uma corrente de ar portátil. Lembrando, são itens que tem nesse servidor de testes aí, sei lá, chinês, mano. Talvez sejam só pra eles, né? Pra eles facilitar lá a exploração e os esquemas todos. E pra nós não chegue. Mas se chegar, vai ser God, mano. Esse ali embaixo, aparentemente, é uma âncora de teleporte. Tá num lugar que não tem teleporte, igual eu falei, né? Precisa ir pra outro lugar e depois voltar. Você vai deixar essa âncora ali. Depois tu consegue voltar pra lá, né? Teleportou pra ela. Talvez suma depois ali. Ali é uma panelinha portátil. Pra tu não precisar... Volta em meio. Nossa, mano. Eu só vou pra achar uma fogueirinha pra fazer, né? A nossa janta naquela marmita. Eu acabo voltando nas cidades. Que eu sei que lá tem garantidamente, né? Do lado de quem vende comida. Sempre tem um fogãozinho lá. Mas ali é uma panela portátil. Esse outro aí, meu irmão... Eita, caramba. Que eu esqueci, eu esqueci, mano. Resina. Resina condensada. Um negócio desse. Esse eu não entendi muito bem, né? A última não. Que era... Proteína. Negócio de alimento, tá ligado? Instantâneo ali, portátil. Não sei. E a resina ali, eu não sei. Porque talvez o nosso refil atualmente encha 60. Talvez aquele ali seja um refil novo. Que encha tudo, né? 160 ou 500, sei lá. Não sei. Esses dois últimos aí eu nem tenho teoria, tá ligado? Lá o que? Vai encher a vida? Pô, mas a gente tem as comidas pra isso, né, mano? Tá fazendo um negócio que enche a vida, mas ele vai se auto-enchendo com o tempo. Ah, não sei. Não sei. Esses dois últimos aí eu não sei. Mas os outros ali, né? Passamos uma ideia da hora. Comenta aí embaixo também o que você acha que seja de cada um. E se você entende de chinês também. Porque a galera traduziu do chinês. Só que tem várias, né, possibilidades aí. Porque tem só uma foto. Ninguém usou. Não tem vídeo igual esse cara lá, né? Da Gladiando. Mas esse aí foi da hora, mano. Esse aí, esses itens aí. Nossa, o jogo já é gostosinho. Mas com isso aí, rapaz, só não tem que voltar lá pegar um Uber pra Stouta, meu irmão. Tá. Já mostramos o videozinho. E agora aqui, ó. Vou deixar na descrição também o link de sempre. Pra vocês resgatarem códigos. Todos os códigos resgatam nesse link. E o que temos atualmente é esse aqui pro servidor americano. Vou deixar aí embaixo também as outras duas opções, né? Tem o código da América. Mas tem o código também da Europa e da Ásia. Vai saber onde é que você tá jogando, mano. Dá um regato aqui. Resgatado com sucesso. Isso aqui vai dar, acho que, 50 pra Emogema. E acho que 5 cartãozinho de XP. Lá, o médio. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Uh, deu pra passar, hein? Deu pra passar. De novo. Esse aqui tem imagens, tá ligado? Pô, difícil esse cara fazer fake. Mas mesmo existindo não quer dizer que chegue pra gente. Pode ser que seja só pro servidor de teste. Pros cara fazerem as coisas mais rápido, tá ligado? E personagens... Mano, se já tão nesse estado aqui, ó. E os cara tem até vídeo jogando. Deve vir. Só que eu friso. Pra que, tipo, skill e passivas assim pode ir mudando, mano. Pode ir mudando o dano que eles dão também, tá ligado? Mas o personagem, a arma dele ali, o elemento. Talvez seja quase certo. Vai vir. Daqui a uma hora vem. Lembrando que o próximo, talvez, seja esse banner aqui. Das três minas roxas. Que é meio azul, né? Entendeu? E a outra é de água. Mas tem roxo ali. Tá lá. Todo no esquema. Ah, foi isso, rapaziada. Tamo junto? Se quiserem, né, mano? Mais desse tipo de conteúdo. Comentem embaixo que a gente vai estar sempre correndo atrás. E de algo o mais verdadeiro possível, né? Aquele primeiro eu não tive coragem de mostrar pra galera, não. Tanto é que tava tudo errado, rapaziada. Tinha coisa boa lá, tipo, ah, agora você vai pegar um personagem 5 estrelas com 50 invocações ao invés de 90, ao invés de 180. Ui, que sonho, mano. Mas não. Vai ter atividade com 8 jogadores. Essa eu fiquei animadão. Mas eu falei, pô, vamos ver, né? Vamos ver. Enfim, aí teve até pronunciamento oficial de pessoas importantes do Discord oficial deles lá, né? Falando, eu não acredito nessas paradas que não são comunicadas pelos meios oficiais, rapaziada. É, né? Essa que eu tô mostrando não é o meio oficial, é vazamento, mas tem imagem em gameplay, tá ligado? Isso eu gosto de trazer. Então, se quiserem mais, comenta aí embaixo. Segue nós pra ficar por dentro de tudo. Quero só ver esse cara aqui que muda de instância, mas é 5 estrelas, né? Vai ser difícil pegar. É, e tem... Tavam dizendo que ia ter uma tal da personagem que eles iam dar quando alguém pegasse aí o nível 42 também, com a outra, né? Os negócios são muito loucos. Esse aqui que eu trouxe é porque eu, né, tenho mais certeza disso aqui, mas dentro daqueles parâmetros ali que eu falei pra você, né, mano? Acreditem, né, mano? Mas sem acreditar, tá ligado? Pode vir, pode vir, pode vir. Então, segue a gente na live também, cola lá pra trocar aquela ideia ao vivo, tirar dúvida, mas, né, não gosto de ficar sendo também só, tipo, o porta-voz do bagulho ali não, né? Eu fico fazendo zoeira na live, jogando com a rapaziada, trocando ideia, vai lá, pode tirar uma dúvida, mas também, pô, troca ideiazinha com a gente, sou ser humano. Quer rir, faz a gente rir, parceiro. E segue aí no canal, deixa o like, comenta também. Tamo junto. Temos um Discord aberto pra todo mundo, mas tem uma sala exclusiva pros subs e membros, mas é aberto pra todo mundo, entendeu? Chega com nós também. Tamo junto. Deixa o like aí de novo. Já deixou? Vê se deixou, mano.